Vem comigo fazer a experiência do chuveirinho para a gente explicar um fenômeno físico. Para essa experiência eu usei uma garrafa com tampa que se possa furar e uma agulha para fazer os furinhos. Logo mais com a agulha eu já comecei a fazer os furos em todo o torno da parte de baixo da garrafa. O legal é fazer vários para ficar o efeito de chuveirinho. E aí vem a parte da experiência. Enchi a garrafa com água até que ela começasse a vazar pelos furos feitos pela agulha. E depois de suficientemente cheia a gente percebe o efeito que deu nome para essa experiência. E agora que vem a mágica. Com a tampa eu fecho a garrafa e no momento que eu fecho a água para de vazar pelos furos. Se eu destampá-la novamente ela volta a escorrer pelos furinhos. Isso acontece devido a pressão do ar. A força que o ar exerce sobre a água é o que a faz escorrer pelos furinhos. Se eu tampar a garrafa eu bloqueio essa pressão fazendo com que força nenhuma seja exercida sobre a água e então ela pare de escorrer. E aí